Música Olivia, acorda filha Olivia, vamos acordando filha Tá na hora de acordar já Que que foi mamãe? Por que que você está me acordando cedo? A sua amiga ligou, ela te chamou pra ir pra praia, você quer ir? Claro que quero Então levanta filha, vamos Já vou levantar agora Nossa, eu nem estou acreditando, já tem um tempão que eu não vou à praia E olha como que eu estou branca, estou precisando pegar uma corzinha É, mas você é pequena, você não pode ficar pegando muito sol não filha Tem que usar o protetor solar É claro né mamãe, eu nunca esqueço de usar o protetor solar Eu uso até em casa É, mas tem que ser assim mesmo, mesmo em casa você tem que passar o protetor solar Pelo menos no rosto e nas partes que vão ficar expostas ao sol É, eu sei disso, mas que horas que ela vai passar aqui? Ela ligou e disse que daqui a pouco ela passava Então vamos se arrumar rapidinho? Claro, vamos sim, já separou as minhas coisas? Já separei, mas ainda não coloquei na bolsa Então vamos trocar de roupa primeiro? Ah, eu estou com fome mamãe Então faz o seguinte, vai lá tomar café Enquanto eu arrumo a bolsa, daqui a pouco você volta pra poder a mamãe trocar sua roupa Ah, eu prefiro assim Enquanto você vai arrumando as coisas eu vou enchendo a minha barriga A praia dá uma fome É, mas a mamãe vai preparar também uma cestinha com coisas pra você levar pra praia pra comer, tá? Tá bom, pode ser assim também Ah, então vai lá tomar logo café e não demora, hein? Pode deixar Separei este maiô aqui que ela vai usar hoje pra ir pra praia Ela vai colocar com esta saidinha de praia aqui por cima Olha que linda Ela é rosa com os pompõezinhos verdes Muito fofinha, né? E o maiôzinho tem uns babadinhos aqui em cima Olha, todo listradinho Vai ficar lindo nela E separei também esse chinelinho aqui de melancia Olha que chinelinho mais fofo E combina muito bem com o maiô e com as saídas de praia Muito lindinho, né? Vou colocar algumas coisinhas aqui dentro dessa bolsa pra ela poder levar Quando vai pra praia tem que levar sempre algumas coisinhas Como uma toalha Então vou colocar uma toalha assim pequenininha Só pra ela secar o rosto Quando via da água Porque criança não gosta de se enxugar mesmo, né? Então pelo menos pra secar as mãos e o rosto na hora que for comer alguma coisa Separei também um óculos escuro pra ela Por causa do sol É muito quente na praia, né? Então eu separei esse óculos aqui rosinha pra combinar Vou colocar dentro aqui desse estojinho pra não arranhar E vou pôr aqui na bolsinha dela também Separei um pentinho pra ela poder pentear o cabelo O cabelo na praia fica todo bagunçado por causa do vento, né? Da água salgada Então tem que ter sempre um pentinho pra arrumar E vou colocar também um protetor solar Não pode esquecer do protetor solar, hein, amiguinhos? É muito importante E também um protetor labial Porque os lábios costumam ressecar com a água salgada e o sol, né? Então na bolsinha dela vai ser isso aqui Separei este cooler aqui bem grandão Pra colocar algumas coisas pra levar pra praia Praia dá muita fome, dá sede Então é bom sempre levar alguma coisa porque tudo é caro Então eu coloquei aqui nesse potinho alguns sanduíches Coloquei até mais de um porque se a amiga dela quiser também aí tem aqui Quatro sanduíches Vou pôr aqui, botar no cooler pra ficar refrigerado Coloquei também umas frutinhas picadas Tem morango, uva e mamão Tá picadinho que aí fica mais fácil de comer Vou pôr aqui Vou colocar um pouco de gelo Pra conservar tudo bem fresquinho Uma garrafinha de água É muito importante se hidratar bastante Uma garrafinha de suco Aí ela escolhe o que ela vai querer beber Uma banana Banana é muito fácil de comer na praia Porque pra descascar é fácil, né? E uma maçã Porque aqui em casa todo mundo adora maçã Então no cooler vai ser isso Tem bastante espaço se a amiga dela quiser colocar alguma coisa ali dentro também Ainda cabe Separei aqui um baldinho pra ela levar pra brincar Olha só, um baldinho amarelinho Que ela pode catar conchinhas Aí coloquei uma pazinha Uma peneirinha, né? Esse aqui é um rastelinho pra ela cavar na areia Um moldezinho de cavalo marinho E coloquei também um moldezinho de peixinho Pra ela poder brincar Vou deixar aqui Ah, separei também uma boia Porque elas adoram levar boia pra praia E vou colocar também uma cadeira de praia pra ela levar Olha só essa cadeira aqui Na praia costuma cansar, né? A criança Então é só montar a cadeira E sentar Mamãe, o café da manhã estava tão gostoso Você caprichou dessa vez, hein? A mamãe capricha sempre, né filha? Vocês merecem Nossa, eu comi muito Eu acho que eu nem vou comer essas coisas que você colocou aí no cooler Pra levar pra praia Mas eu duvido que você não vá comer, filha Pra dar uma fome, você vai ver só Vai juntar você e sua amiga Vão atacar a cestinha que eu fiz pra vocês Ah, então vamos ver, né? Então já pode trocar minha roupa, mamãe Daqui a pouco a minha amiga chega aí Isso mesmo, filha Vamos lá, rapidinho Filha, vamos tirar esse pijaminha Já tá com a barriguinha cheia Agora é só trocar de roupa pra ir pra praia Tem que tomar cuidado, hein filha Não pode ir no mar sozinha, não Pode deixar, mamãe Vou pegar aqui o seu maiô Olha só que maiôzinho lindo que ela vai usar hoje Vai ficar parecendo uma princesa Olha só que linda Agora vamos colocar a saída de praia Pegar aqui a saída de praia dela Vamos vestir Só pra poder jogar por cima Pra não ir assim, né? Só de maiô Quem ainda vai pegar o carro Aí pode ficar incomodando Olha só que coisa mais lindinha Que ficou, gente Vamos colocar aqui o chinelinho Um pezinho E aqui o outro Pronto Agora ela vai ficar de pé Pra mostrar pra vocês Como que ela ficou Olha como a Olivia ficou linda Com esse maiô E com essa saída de praia Ela é muito fofa Com esses pomponzinhos verdes Que combinam direitinho Com o chinelo Uma graça que ela tá, não tá? Vai arrasar na praia Filha, a mamãe já arrumou tudinho aí pra você levar É, já vi Tem até uma cadeira e uma boia aqui no meio do quarto É pra você levar, filha Porque na praia a areia fica muito quente Então é melhor você sentar na cadeira Do que sentar no chão É, você tem razão Então já posso ir? Pode sim, filha Sua amiga daqui a pouco chega É melhor a gente esperar lá embaixo Porque tem que descer com essas coisas todinhas É mesmo, você tá certa Amiguinhos, eu vou pra praia Quem aí já foi à praia Deixa aqui nos comentários Vocês gostam de praia? O que vocês mais gostam de fazer quando vocês estão lá? É de nadar É de brincar na areia Fazer castelinho Eu gosto de fazer tudo Então se você gostou desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Mamãe, quer que eu te ajude a descer com alguma coisa? Pega aí, filha Alguma coisa pra descer Tá, peraí Vou pegar a boia Tá, desce com essa boia Daqui a pouco você volta pra me ajudar a pegar mais coisas Tá bom, pode deixar